Hoje não me apetece rir, nem falar para rir, não é? Estou um bocado triste, não estava a contar que tissem duas pessoas hoje, estava a contar que fosse só uma. Gostava que a Tatiana tivesse ficado cá, a pessoa mais humilde que eu conheço, acho que não merecia ter saído, acho que a saída dela foi injusta, o tipo de esquemas de minha ações não faço ideia do que é que se passou. Estou triste, mas eu vou continuar em frente, estou aqui a representar duas pessoas, não uma, mas duas. E se alguém que aqui quiser me mear terça-feira e dar a desculpa, ele vai estar bem à beira da namorada, pode fazê-lo, os portugueses é que vão saber se eu devo sair ou não, não tenho problema nenhum em ir à chapa várias vezes, sei que vou fazer o meu jogo, vou melhorar, e aquilo que não me mata torna-me mais forte. Portanto, acabaram por despertar o leão que há em mim. Ruben, quando fala de esquemas, o que quer dizer? Há pessoas que acho que combinam nomeações para salvar umas e outras, não faço ideia. É normal. Quer deixar uma mensagem para a Tatiana? Só que eu amo muito e que espero por mim que eu vou estar sempre aqui à espera dela. Tchau.